Basta adicionar estes três ingredientes a este chá e beber desta forma para que ele se torne um verdadeiro néctar para sua saúde. Um destes ingredientes quase ninguém conhece no Brasil. Se você tomar este chá do jeito certo, ele pode ajudar a prevenir e combater várias doenças. Hoje vamos mostrar como preparar um chá corretamente, quais ingredientes usar, quando e quanto chá você deve beber, além dos momentos em que não é aconselhável bebê-lo. Se você seguir essas dicas, este chá pode trazer inúmeros benefícios para você. Assim como a água, se bebida de forma incorreta, pode ser prejudicial, o mesmo vale para qualquer coisa, até mesmo alimentos que são considerados fortificantes, se consumidos em excesso podem ser danosos. Por isso é importante consumir tudo com moderação e da maneira certa, para que possa trazer benefícios para sua saúde. Lembrando que este vídeo é apenas para fins educacionais e informativos, portanto não devem ser considerados conselhos médicos. Ao menor sinal de problemas com sua saúde, consulte seu médico imediatamente. Se você gosta de vídeos como este, se inscreva no canal agora para receber mais vídeos com dicas de saúde valiosas. Já comenta aqui embaixo se você costuma tomar chá e qual é o chá que você mais gosta. Comente também sobre qual assunto você gostaria que fizéssemos um vídeo, assim podemos trazer mais conteúdos que possam ajudar você. Certa vez um monge budista, expert em Ayurveda, estava dando uma palestra sobre saúde numa cidade. Durante a palestra, uma pessoa se levantou e pediu ao mestre para esclarecer uma dúvida que tinha. O monge pediu que ele fizesse a pergunta. O jovem então disse que tinha ouvido falar que chá é veneno para nós, mas observou que muitas pessoas bebem chá e ainda assim permanecem saudáveis. Ele questionou o porquê das pessoas consumirem chá, se ele é considerado um veneno e pediu ao monge para responder sua dúvida. Após ouvir atentamente, o monge explicou que o chá por si só não é um veneno, mas pode se tornar prejudicial se consumido de maneira incorreta. Ele disse que hoje iria ensinar detalhadamente sobre um chá, destacando que a forma como consumimos pode determinar se será benéfico ou prejudicial para a saúde. O monge completou dizendo, se você adicionar três coisas que vou recomendar a este chá, ele se transformará em algo muito benéfico para você. Consumir de duas a três xícaras de chá diariamente pode ser excelente para a sua saúde, devido à presença de antioxidantes no chá, que oferecem diversos benefícios. Mas, se você incorporar esses três ingredientes especiais que vou mencionar no seu chá, ele não só vai prevenir várias doenças, como também vai fortalecer imensamente o seu sistema imunológico. Antes de ensinar a preparar o chá, o monge começou falando sobre o primeiro ingrediente essencial para adicionar ao seu chá. Trata-se do gengibre. O gengibre é uma raiz medicinal muito usada, especialmente em chás, por suas propriedades benéficas à saúde. Muitas pessoas já utilizam o gengibre em seus chás, mas se você ainda não faz isso, está perdendo muitos de seus benefícios. Na Ayurveda, o gengibre é considerado uma das mais importantes e valiosas raízes medicinais, tanto que é descrito como um tesouro de remédios por si só. É recomendado como um potente digestivo porque ativa o fogo digestivo. Os nutrientes do gengibre conseguem chegar facilmente a todas as partes do corpo. Além disso, é utilizado no tratamento de dores nas articulações, náuseas e desconfortos causados pelo movimento. Por milhares de anos, civilizações antigas usavam o gengibre como um suco digestivo. Ele contém componentes que ajudam a aliviar o vata dosha, que quando desequilibrado pode causar gases, inchaço abdominal e problemas de indigestão. O gengibre também é eficaz em aliviar cólicas estomacais, relaxar os músculos e proporcionar alívio em casos de indigestão. O gengibre ajuda a reduzir o colesterol, controlar a pressão arterial, melhorar a circulação do sangue e proteger contra o bloqueio das artérias e coágulos sanguíneos. Todos esses benefícios diminuem o risco de ataque cardíaco e derrame. Ele contém uma substância poderosa chamada gingerol, que alivia a dor nas articulações e músculos e é eficaz no tratamento de doenças inflamatórias crônicas. Muitas pessoas sofrem de inflamação nas vias aéreas dos pulmões, tornando-as sensíveis a diferentes substâncias e causando crises. O gengibre pode ajudar a aliviar esses sintomas. Além disso, é benéfico no tratamento da asma de duas maneiras. Primeiro, bloqueando enzimas que contraem os músculos das vias aéreas e segundo, ativando outras enzimas que ajudam a relaxá-las. O gengibre também reduz a inflamação no corpo, alivia a dor e proporciona conforto para dores nas articulações. E além de fortalecer o sistema imunológico, o gengibre também ajuda a reduzir o peso e fortalece o sistema digestivo. Por isso, é uma boa ideia adicionar gengibre ao chá que iremos falar na sequência. Em seguida, o monge budista menciona um segundo ingrediente para adicionar ao chá, a canela. A canela é uma especiaria que pode ser usada tanto na culinária quanto em chás. Ela contém proteínas, cálcio, magnésio, zinco, vitaminas, ferro, fósforo, manganês, cobre, carboidratos, antioxidantes, propriedades antibacterianas e antifúngicas que nos protegem de vários problemas de saúde. Ao adicionar canela ao chá, ela pode ajudar a reduzir o açúcar no sangue, além de adicionar um aroma suave e um sabor doce único ao chá. A canela possui componentes que podem combater infecções no corpo, reduzir o açúcar no sangue e a pressão arterial. Além disso, a canela ajuda a melhorar a circulação sanguínea, mantendo as artérias desobstruídas, o que reduz o risco de ataques cardíacos e ajuda a aliviar dores em ossos e articulações conforme envelhecemos. É comum sentir dores nos ossos e nas articulações conforme envelhecemos. Nesses casos, a canela pode ser muito eficaz. Às vezes, a tensão muscular ou problemas na circulação sanguínea podem causar dor nas veias, e a canela ajuda a aliviar essa dor. Se você está tentando controlar seu peso, a canela também pode ser uma grande aliada, pois ajuda a reduzir a gordura corporal. Além disso, é benéfica para quem sofre de dor de estômago, pois pode melhorar a digestão e acelerar o metabolismo. A canela também é eficaz em reduzir a azia e, além disso, ajuda a fortalecer o sistema imunológico. Depois disso, o mestre falou sobre a importância da meditação na prevenção e melhora das doenças. Meditar é muito bom para ajudar a evitar e até melhorar de algumas doenças. Quando a gente medita, consegue relaxar bastante, fazendo com que o estresse e a preocupação diminuam. Isso é importante porque estar estressado ou preocupado demais pode fazer mal para o coração e aumentar a pressão arterial. Meditar também ajuda nosso sistema de defesa do corpo a ficar mais forte, faz a gente dormir melhor e se sentir mais calmo e feliz. Isso tudo ajuda nosso corpo a se recuperar de doenças mais rapidamente e até a evitar que a gente fique doente. Meditar não é bom só para o corpo, mas também para a cabeça. Quando meditamos, aprendemos a entender melhor nossos pensamentos e sentimentos sem nos criticarmos tanto. Isso faz com que a gente se sinta melhor consigo mesmo e com os outros, ajudando a diminuir a tristeza e a ansiedade. Além disso, meditar pode fazer com que a gente se concentre melhor, lembre das coisas com mais facilidade e pense com mais clareza. Então, meditar é uma coisa muito boa para fazer, porque ajuda a gente a se sentir bem de várias maneiras. Se você quer aprender mais sobre a meditação e todos os benefícios que ela traz à sua saúde, clique no link do primeiro comentário fixado para conhecer nosso guia da meditação budista. Em seguida, o monge menciona um terceiro ingrediente que deve ser adicionado ao chá, o cardamomo pequeno. O cardamomo possui antioxidantes, propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas, que podem ajudar a combater diabetes, estresse e até mesmo prevenir certos tipos de câncer relacionados ao fígado. O cardamomo pequeno também fortalece os vasos sanguíneos, melhora a digestão e ajuda a manter um bom fluxo sanguíneo no corpo. O cardamomo melhora a circulação sanguínea e aumenta os níveis de energia no corpo. Consumir cardamomo pode ajudar a prevenir doenças infecciosas e até mesmo doenças mais graves, como o câncer. Os componentes anti-inflamatórios do cardamomo são eficazes contra o câncer de boca e de pele. Rico em magnésio e potássio, o cardamomo garante uma boa circulação sanguínea e ajuda a manter a pressão arterial sob controle. Se você sofre de gases, acidez ou outros problemas estomacais, adicionar cardamomo ao chá pode ser muito benéfico. Para aqueles que enfrentam problemas respiratórios, o cardamomo pode ser particularmente útil, pois possui propriedades que são comparáveis a um cardamomo elixir, especialmente úteis para quem sofre de asma, devido ao seu efeito aquecedor. As propriedades antioxidantes presentes no cardamomo ajudam a reduzir os níveis de açúcar no sangue, auxiliando na gestão dos níveis de insulina. Esses antioxidantes também combatem doenças crônicas, incluindo alergias e inflamações. Para quem sofre frequentemente de resfriados, tosse ou dor de garganta, o cardamomo verde é particularmente benéfico. Consumir cardamomo regularmente pode aliviar problemas de úlceras estomacais, pois tem a capacidade de reduzir o tamanho das úlceras gástricas em até 50%. Além disso, comer cardamomo imediatamente após as refeições pode eliminar o mau hálito e prevenir cáries dentárias, bem como aliviar náuseas e vômitos. O consumo de cardamomo também diminui o risco de doenças hepáticas, pois as enzimas presentes nele ajudam a reduzir o colesterol. Pessoas que sofrem de ansiedade também podem se beneficiar do cardamomo, pois ele ajuda a acalmar os nervos. Os antioxidantes no cardamomo melhoram a circulação sanguínea, mantendo-a fluindo normalmente pelo corpo. O cardamomo também previne o ganho de peso e ajuda a reduzir a obesidade. Usar cardamomo pode eliminar infecções fúngicas, intoxicação alimentar e problemas digestivos. Portanto, é essencial adicionar cardamomo ao seu chá. Depois de explicar sobre a importância dos três ingredientes, o monge então explica ao jovem como preparar o chá. Para fazer uma xícara de chá, comece com duas xícaras de água. Aqueça bem a água e então adicione meia colher de gengibre picado. Depois, adicione um quarto de colher de chá de canela em pó e um cardamomo pequeno esmagado. Deixe o chá cozinhar bem até começar a ferver. Após isso, adicione meia xícara de leite e deixe cozinhar em fogo baixo. Cozinhar o chá por mais tempo permite que os ingredientes liberem suas propriedades, enriquecendo o sabor e os benefícios do chá. Os antioxidantes do chá, quando combinados com leite, absorvem as propriedades benéficas do gengibre, da canela e do cardamomo, tornando o chá extremamente melhor saudável. É recomendado evitar o uso de açúcar no chá, pois o açúcar é considerado prejudicial à saúde, agindo como um veneno doce. Se precisar adoçar o chá, opte por usar melado. Se for possível acostumar-se a tomar o chá sem adoçar, melhor ainda. Mas, se preferir um pouco de doçura, o melado é uma alternativa mais saudável se comparado ao açúcar. Após preparar o chá, coelhe em uma xícara e deixe esfriar um pouco antes de beber. Além disso, o monge alerta o jovem sobre a importância de não consumir chá imediatamente após as refeições, pois isso pode interferir na absorção de ferro pelo organismo. O chá contém taninos, que podem diminuir a capacidade do corpo de absorver ferro. Portanto, é aconselhável esperar um tempo após comer antes de beber chá. Também é importante limitar o consumo de chá a no máximo duas ou três xícaras por dia, para evitar possíveis efeitos negativos, como ansiedade e estresse. O chá contém cafeína, e o consumo excessivo de cafeína pode levar a problemas relacionados ao cérebro. Beber muito chá pode aumentar a ansiedade, o estresse e a inquietação. Além disso, o excesso no consumo de chá pode causar insônia e aumentar o risco de doenças cardíacas. Embora o chá possa ser benéfico para o coração, a cafeína nele contida, se consumida em grande quantidade, pode ser prejudicial, levando a problemas de sono e doenças cardíacas. O consumo excessivo de chá também pode causar náuseas. Beber chá em excesso pode causar queimação no peito, porque a cafeína presente no chá aumenta a quantidade de ácido gástrico no estômago, o que pode levar a uma sensação de ardor no peito. Por isso, pessoas que sofrem de acidez devem evitar tomar chá. Durante a gravidez, também não é recomendado consumir chá, pois isso pode afetar negativamente o peso do bebê e sua saúde. Portanto, você não deve beber muito chá. Apenas duas ou três xícaras por dia são suficientes. Se você beber duas ou três xícaras de chá por dia, isso pode ser muito benéfico para você. O consumo regular de chá traz muitos benefícios para a saúde, consolidando-se como uma bebida tanto tradicional quanto terapêutica. Um dos benefícios mais importantes do chá é a sua capacidade de promover a saúde do sistema digestivo. Esta bebida, rica em compostos benéficos, atua como um suave agente antibacteriano, ajudando a reduzir a incidência de problemas estomacais causados por germes. Além disso, o chá é reconhecido por sua eficácia no auxílio ao controle do diabetes, graças à sua composição que pode influenciar positivamente os níveis de açúcar no sangue. Esse efeito regulador oferece um suporte valioso na gestão desta condição crônica, proporcionando uma melhoria significativa na qualidade de vida. Além dos benefícios para a saúde digestiva e no controle do diabetes, o chá também é um poderoso aliado para a manutenção da beleza e saúde da pele e do cabelo. Os antioxidantes presentes no chá desempenham um papel crucial na eliminação de toxinas do corpo, contribuindo para um processo de cura mais eficaz. Esta propriedade antioxidante é especialmente benéfica para a pele, combatendo infecções e manchas, além de atuar na redução dos sinais visíveis de envelhecimento. O fortalecimento da imunidade é outro benefício imprescindível, pois os antioxidantes e outros compostos presentes no chá reforçam as defesas naturais do corpo contra infecções, especialmente aquelas de natureza viral. Além disso, o chá tem um efeito positivo sobre a saúde cerebral se consumido de forma controlada. A cafeína e outros componentes ativos ajudam a manter as células cerebrais mais saudáveis, melhorando a circulação sanguínea no cérebro, o que resulta em maior alerta mental e energia sustentada, facilitando assim a concentração e o desempenho cognitivo. Tomar esse chá é muito benéfico para melhorar a agilidade mental e aumentar a memória, fazendo você se sentir mais alerta e ativo do que antes. Clique agora no link do primeiro comentário fixado para conhecer nosso guia da meditação budista. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal.